Olha, amanhã, amanhã começa o leilhão, um novo leilhão com cerca de 730 veículos realizado pelo Detran da Paraíba. Eu tô ao vivo com o Jaimacir que ele tem informações. Ô Jaimacir, o cabrinho da Paraíba. Fala, Jaimacir. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. E olha, Samuca, estamos aqui na sede do Detran pra falar de mais um leilão. São quase 30 leilões que o Detran já realizou só este ano. E a partir de amanhã tem mais um leilão online realizado pelo Detran com 730 veículos. É de amanhã até o dia 15 deste mês. Eu estou aqui com o coronel Rafael Miranda, que é o coordenador desse leilão, e vai explicar pra gente como é que vai acontecer, né, que é a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, dia 8, a partir de que horas começa esse leilão? Boa tarde a todos, o Jaimacir, a Samuca, em especial todos os telespectadores. Pois é, a partir de amanhã até o dia 15, né, exceto sábado e domingo, realizaremos mais um leilão, né, a partir das 8 horas. O leilão eletrônico, né, por recomendação do doutor Isaías, nosso superintendente, é esvaziar todos os pátios do Detran e da Polícia Militar. Então, realizaremos mais um leilão eletrônico, especialmente agora na área do sertão da Paraíba, Catolé, Piancó, Precisa Isabel, Pátio e Cajazeiras. Serão mais de 700 veículos que serão levados à haja pública, e as pessoas interessadas entrem no site do Detran, através do endereço eletrônico detran.pb.gov.br, onde lá consta o edital, que é a regra do leilão. E aí tem um preço mínimo para carro, moto, para sucata? Existem os valores iniciais, né, eles variam 300 reais, 2 mil reais, de acordo com a aferição feita pelo leiloeiro. E aí vocês têm tido muito sucesso nesses leilões, né, de dois anos para cá foram quase 20 mil itens leiloados, 20 mil veículos. Isso, perfeitamente, mais de 20 mil veículos foram levados à haja pública, né, e o intuito é praticamente fazer um leilão todo mês, todo mês a gente faz leilão. E aí já teve uma arrecadação grande também, né? Isso, em torno de 25 milhões, né? Então esse valor arrecadado era para pagar as despesas do leilão, as multas, né, e o IPVA em atraso. Agora vamos explicar uma coisa aqui muito interessante para quem tem carro apreendido e carro que vai para leilão. Preste bem atenção, ele vai explicar aqui, o coronel vai explicar como é que se dá para o carro que está aqui no Detran, ele está no pátio, mas ele está gerando despesa. Está gerando despesa, além de se foi placamento atrasado, também é despesa. Nesse leilão, quando um carro desse é arrematado, o dono do veículo fica devendo ainda ao Detran? Sim, perfeitamente. O antigo proprietário, né, será cobrado daqueles valores que não deu para pagar a despesa daquele veículo, né? Então, como eu falei, o veículo vai ser arrematado, todas as despesas é para pagar aquelas multas. Se porventura sobrar algum dinheiro, né, houver um saldo remanescente, então esse valor será repassado para o antigo proprietário. Ou seja, se o carro for super bem vendido, né, sobrar um dinheirinho, aí o antigo proprietário vai receber uma ligação. Ei, tem um dinheirinho para você aqui. Isso, perfeitamente. Já aconteceu? Poucos veículos, poucos veículos, né, porque hoje a gente está trabalhando ainda com veículos que estavam há bastante tempo, né, nos pátios, então são veículos que estavam em uma situação bastante deteriorada, mas pelo crescimento, pelo volume de leilões que estamos fazendo, em breve nós iremos fazer leilões com veículos mais recentes, que estão apreendidos há quatro, cinco meses, e aí a arrecadação será bem melhor. Tem ideia de quantos veículos são nos pátios, do Detran, em todo o Paraíba até agora? Já foram mais de 20 mil. Creio que a gente, somando Polícia Militar e Detran, tenhamos por volta ainda de seis mil veículos, cinco mil veículos acumulados. É, poucos veículos, graças a Deus, porque a recomendação do doutor Isaías é realmente limpar todos os pátios, do Detran e da Polícia Militar. E aí nós temos três modalidades, temos a moto, o carro e o ferro velho, né? Isso, são os veículos, temos veículos conservados, né, que são aqueles veículos que voltam a circular, e temos as sucatas, as sucatas, elas são sucatas aproveitáveis, as sucatas aproveitáveis com motor inservível e a sucata inservível. A sucata inservível, essa será destinada para reciclagem ou empresas de siderúrgicas. Eles chegam aqui, amassam e levam, né? Isso, eram compactados, né? Essas são vendidas no peso, são vendidas no peso. O cara junto a um bocado de carro, moto, compacta, pesa e aí vem o valor. Isso, a gente, geralmente, a gente faz em um lote só, um lote só. Ainda há pouco estava saindo o carro aqui quando a gente chegou, né? Isso, já foi no leilão que realizamos há pouco mais de um mês. Então, só reforçando a partir da manhã até o dia 15, quem quiser participar, só entrar no site do Detran. Isso, entra no site do Detran, detran.pb.gov.br, lá vai constar o edital do leilão, que é a regra do leilão. Bem como também vai constar no edital o endereço eletrônico do leiloeiro, né? Que é o abrantesleilões.com, onde a pessoa vai se inscrever e vai participar do leilão. Qualquer pessoa? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. No entanto, para veículos considerados como sucatas, só pessoas jurídicas que podem participar, que são pessoas do ramo de veículos. Elas sucatas, né? Isso, perfeitamente. Muito obrigado, coronel, mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Portanto, você que gosta desses leilões, que quer pegar um carro mais em conta, fique atento que a partir de amanhã, às 8 horas, você já pode acessar o site do Detran, e lá tem tudo, certo? Até o dia 15, sem contar sábado e domingo. São só os dias úteis. Você entra lá e já participa desse leilão para adquirir a sua moto, seu carro, a sucata, o que você quiser. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Pois é. Tem futuro, né? Perguntaram a mim. Tem futuro? Tem. Porque no Detran aí você sai documentado direitinho, não é ou não é? Então, vamos lá.